No último dia, 9 de julho de 2023, domingo, rolou em Los Angeles, na Califórnia, a premiere do filme Barbie. E olha quem compareceu. Sim, gente, foi o Xolo Mariduenha, que dessa vez de besouro azul não tem nada. Dessa vez ele foi um besouro rosa pastel arrasando muito. O terno é um rosa pastel de seda da Griff Dolchen. E por falar em besouro azul, o longa chega aos cinemas mundiais em agosto de 2023, mês que vem, mana.